Carpa, passou dos limites o Everton, hein? Hã? O que que você acha? Alô? Alô, Nasa! Avisa que o Everton tá chegando! Ah, 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 que piada, irmão. Hein? Ronin, o que que você achou? Fazer, depois eu sei o que sou errado, né? Usar um negócio aqui, parecido. Depois sei que não tem estilo, né? Deixa eu botar aqui, tá bom? É o óculos da telefônica. Piada, mano. Senhoras e senhores, a vida do que estão me pousando. Olha o meu goleiro da seleção. É chato ser bonito, é chato ser lindão, é chato ser bonito, só arranja confusão. Oi. Oi.